Olha lá, pessoal, vamos ver o vídeo, olha, mostrar pra vocês que bolo de uva, é verdade, não tô comendo, olha, olha, é melhor isso, olha, é melhor isso, olha, é melhor isso. Vamos pegar produto, não passou errado pelo meu endereço, ele fica em frente a lavagem, não sei o que, é quase a esquina aqui com a magá, assim, que ele mora, gente novo, ele ficou com um pedaço em casa buscar, eu peguei e falei assim, vai, vou trazer aqui hoje, amanhã, aí ele ficou, tem que eu levar isso amanhã cedo, não, aqui amanhã nem, nossa, se eu não posso levar hoje, ela é uma vez, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos Obrigada.